Bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Daniel e a disciplina é a teoria dos gafos. Vamos começar? Nesse vídeo eu vou apresentar as regras do jogo e a logística da disciplina. Vamos começar falando sobre os professores da disciplina. A disciplina vai ser oferecida por mim, Daniel Ratão Figueiredo, e pelo meu colega no PESC, Fábio Rapp-Bottler. Nós dois somos professores do Programa de Direito de Sistemas e Computação. Nossa sala é H304, mas em modo pandemia nós estamos trabalhando de casa. Esse aí é o nosso e-mail e esse é o nosso site profissional, caso você queira ver o que a gente faz quando a gente não está dando aula de grafos. Está tudo nos nossos sites aí. Além dos dois professores, a disciplina vai contar com o monitor, que talvez seja o Rafael Damasceno. Ele já fez a disciplina, se formou na ESEI, é possível, acredite, e agora é aluno de mestrado do PESC sobre minha supervisão. O Rafael é um recurso muito valioso para quem deseja aprender. Ele tem grande experiência sobre a disciplina, sobre grafos, sobre programação, e é muito melhor você tirar dúvidas com ele do que buscar informação em sites da internet. Ele talvez tenha um horário de atendimento semanal, ou a combinar com vocês, para que vocês possam tirar dúvidas, esclarecer qualquer coisa da matéria com ele. Então, a primeira dica aqui para esse vídeo é utilizar o Rafael. Perturbem ele, perguntem ele, tirem dúvidas com ele. Bom, a disciplina vai ter um site, que é esse que está aí. Nesse site vamos ter as notas de aulas, os meus slides, os vídeos, listas de exercícios, trabalhos práticos e a programação de todas as aulas. Além disso, a gente vai ter um Moodle da disciplina, onde você vai entregar todos os seus trabalhos e listas, e onde também a gente vai postar anúncios de datas, mudanças, e também as provas e informação desse tipo. Não deixem de se inscrever no Moodle, o quanto antes, ou que alguns de vocês já se inscreveram. Quem não se inscreveu, corre lá para se inscrever. Pergunta, como faço para me inscrever no Moodle? Veja o site da disciplina, que lá tem as instruções. Bom, outra dica é visitar a página da disciplina regularmente, porque a gente está sempre postando coisa lá, listas de exercícios, slides, os vídeos. Então, faça um costume de toda semana, pelo menos, uma vez, visitar a página da disciplina. Agora, sobre o formato e o horário das aulas, como é que vão ser? Bom, as aulas vão ser pré-gravadas em vídeo, como esse aqui que você está assistindo, e você vai poder assistir isso em qualquer momento. A gente vai postar esses vídeos no website da disciplina, e você pode assistir esse vídeo até mesmo às 13 horas, no dia do horário da disciplina. Por que isso? Porque nós vamos ter aulas ao vivo, síncronas, no Google Meet, no link que está disponível no site, sempre às 14 horas. Então, durante esse horário, de 14 às 15, a gente vai estar aqui para explicar o material, tirar dúvidas, fazer exemplo, sobre a aula agendada para aquele dia. É muito importante você assistir a aula antes de você chegar na aula síncrona. Na aula síncrona, a gente vai bater papo, discutir, tirar dúvidas. Se você não assistiu a aula pré-gravada, você vai ficar de fora, de grande parte, da discussão. Então, tentem sempre chegar exatamente às 14 horas, a gente vai começar a aula síncrona às 14 horas, já tendo assistido os vídeos da aula pré-gravada, em geral, um vídeo para aquela aula. Bom, a presença aqui é obrigatória para quem precisa, então, se você precisa participar das aulas síncronas, então, quero que você participe, ok? Além disso, a UFRJ exige presença mínima para os alunos serem aprovados, não é uma regra minha, é uma regra da universidade, os alunos têm que comparecer a três quartos das aulas para serem considerados aptos à aprovação. Bom, a presença mínima não vai ser exigida aqui na nossa disciplina, porque a recomendação é flexibilizar nesse modo de ensino remoto que a gente está vivendo. Apesar disso, eu recomendo fortemente a todos participarem dos encontros síncronos e participar de maneira ativa, fazendo perguntas, tentando entender, tentando trazer suas dúvidas, tentando ajudar o colega a entender. Repara que a aula síncrona é o fórum que a gente tem para motivar vocês e discutir ideias com vocês. É na aula síncrona que eu vou poder fazer uma pergunta, uma brincadeira, um comentário, que vai ajudar você a querer entender e despertar o seu interesse para conhecer mais a fundo alguma coisa. Bom, como é que vai ser a avaliação da disciplina? A gente vai tentar fazer uma avaliação clássica com duas provas, mais uma prova final, se necessário. A prova final, a gente está precisando fazer ela de maneira oral. É claro que todas as provas são individuais. Nós vamos ter, além das provas, dois trabalhos práticos, onde você vai botar a mão na massa e construir os algoritmos em grafos. E vamos ter aí quatro ou cinco listas de exercícios, mais ou menos semanais, a cada duas semanas, para reforçar o conteúdo. O peso da avaliação é o seguinte, as provas conjunto tem 55% do peso, os trabalhos 35% e as listas 10%, média 7, se está aprovado direto, menor do que isso, você faz a prova final, precisando de média 5 para ser aprovado. Então, a avaliação é meio que a clássica aqui da UFRJ. Com relação à segunda chamada, somente com um atestado médico ou uma boa justificativa comunicada aos professores, antes de você perder a prova. A segunda chamada, em geral, acontece depois da prova final e pode substituir qualquer uma das três provas. Ela também vai ser oral, a princípio, e, obviamente, individual. Então, tentem se planejar para participar das provas, para estarem prontos nas provas. É claro que você pode ter um problema de saúde, uma eventualidade, e aí você, então, avisa a gente e recorre à segunda chamada. Bom, a programação para disciplina, qual vai ser? Nós temos um semestre curto de 12 semanas, então vamos ter em torno de mais ou menos 24 encontros, contando com esse. A gente vai ter uma aula de exemplos e problemas de cotidiano, motivando o que são gráficos, o que serve. Depois, definição e representação de gráficos no computador, umas duas aulas sobre isso. Depois, vou falar de conectividade, busca, componentes, DAG. Depois, vamos falar de caminhos e árvores com peso, o que acontece quando o meu gráfico tem pesos nas arestas, e aí, caminho mínimo, árvore geradora. E depois, a gente vai falar de pesos negativos, que é uma variação de pesos, né? E aí, a gente vai ver algoritmos baseados em programação dinâmica, isso mais ou menos umas três aulas. Depois, um outro tipo de problema, que é fluxo em redes, e vamos olhar para o emparelhamento também, e ver algoritmos para resolver esses problemas, e isso vai levar umas quatro aulas, e, basicamente, isso fecha a nossa disciplina. Referências e livros, tem vários. Eu recomendo muito esse livro da Heba Tados e John Kleinberg. São dois astros de primeira grandeza da computação. Chama Algorithm Design. O livro é muito didático. Ele tem tudo que a gente vai ver aqui na disciplina, e muito mais. É um livro bastante completo. Nós temos um livro do Jaime Fassfitter, que é nosso colega aqui no PESC, que é professor emérito da FRJ. Ele reeditou um livro dele em 2018, que se chama Teoria Complicacional de Grafos, onde tem praticamente tudo que a gente vai falar aqui, e também muitas outras coisas. Tem outros livros, como esse do Corman, Lerner, Sombra e Besson, Stein, que é uma bíblia famosa nessa área, que também tem tudo que a gente vai falar aqui. Você pode buscar por material na internet, e outros livros que você goste demais. Muito bom. Quero terminar o vídeo falando de recomendações para o sucesso, o que você tem que fazer para ir muito bem nessa disciplina, e nas outras disciplinas que você está cursando aí na FRJ. A primeira coisa é participar das aulas, participar dos encontros síncronos, participar da discussão, trazer suas dúvidas, tentar resolver os problemas e os exemplos. A segunda é fazer as listas e os trabalhos. Não deixar acumular as tarefas para reforçar o aprendizado, fazendo lista, fazendo trabalho. A terceira é não acumular as tarefas. Não deixar as dúvidas acumularem. Se você está com dúvida, não está entendendo alguma coisa, não está claro, então busca ajuda. Utilize os recursos que você tem para sanar as suas dúvidas, para você ter tudo muito claro. E tem vários recursos aqui. Tem os livros, tem o monitor, tem os colegas de turma, e eventualmente tem os professores aqui para ajudar você a entender as coisas. E por quarto, por último, eu quero que vocês aprendam o conteúdo. Tentar entender o que a gente está falando aqui, porque servem essas coisas, e não tentar decorar o conteúdo. Quando você decora o conteúdo, é chato e não dura muito tempo. Você esquece logo depois. Quando você aprende o conteúdo, é divertido, você está aprendendo coisas novas, está entendendo coisas novas, e o tempo que isso permanece com você é muito mais longo. Muito bom. Isso é praticamente tudo que eu tinha para falar. A gente vai fazer dúvidas e comentários, na parte síncrona da aula. Ok? Então, vamos terminar aqui esse primeiro vídeo. Muito bom. Agora, se você está pensando, preocupado, onde é que eu guardei o meu cabelo, se eu cortei ele, a resposta é não. Ele está guardado aqui atrás, e em alguma aula eu vou gravar aí o vídeo com o cabelo solto. Até já. Tchau, tchau.